Oi! Hoje eu vou mostrar 7 dicas para você fazer suas manipulações de forma mais coerente. Vamos lá? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma manipulação, que a gente utiliza várias imagens que vêm de lugares diferentes. Às vezes algumas vêm da sua máquina, outras vêm do Google, outras vêm de outros sites. Então, muitas vezes as imagens ficam com cores que não batem, exposição que também não batem. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para quando a gente for fazer essas manipulações, que tem muitos objetos, esses objetos todos estarem contando a mesma história, ter a mesma coerência. Eu separei 7 dicas para lhe ajudar nessa missão. A primeira dica é a coerência de luz e sombra. Essa é uma das principais dicas. Você sempre tem que estar atento de onde está vindo a luz para as coisas que merecem a iluminação dessa luz estarem recebendo a iluminação e o que não merece, não está. Por exemplo, eu adicionei uma sombrazinha aqui na parte de baixo do rosto. Como o tufo de luz está vindo daqui, eu já deixei esse baterista mais escuro. Aqui na pipoca, por exemplo, eu não só me inseri, mas como a luz está vindo de cima, eu coloquei uma sombra aqui nessa parte de baixo para ter justamente essa coerência, para você não pensar que é simplesmente uma pessoa colocada aí sem nenhum cuidado. Então, nessa camada aqui, sombra pipoca, a gente nota que antes da sombra e depois da sombra, como a foto fica mais cuidadosa quando você adiciona isso. Eu já tenho um tutorial bem explicadinho sobre como você adicionar sombra de uma forma com muita qualidade, está aparecendo no izinho acima direita, mas em casos como esse, a gente pode até resolver de uma forma mais rápida. Eu coloquei a camada da sombra embaixo da minha camada, ou seja, o que eu desenhar aqui de sombra não vai afetar a minha pessoa. E aí, eu vou ocultar essa aqui, vou criar uma nova camada, camada transparente aqui, vou para o pincel ou B, vou selecionar uma cor escura, pode ser uma cor até próximo do preto mesmo, sem problemas, vou selecionar um pincel macio, dureza zero, opacidade 100% e um fluxo muito baixinho, 3%. E aí, eu simplesmente pinto onde eu acho que carece de uma sombra, mais ou menos por aqui. E aí, a gente vê que um pequeno de trabalho que eu fiz já foi suficiente para a gente deixar a imagem mais coerente. Então, essa é a dica número 1. A próxima dica é coerência com a perspectiva. Você precisa de perspectivas similares. Então, quando você vai colocar uma bateria, por exemplo, num ambiente que não tem bateria, que foi o caso aqui, eu precisei de uma bateria que tenha sido fotografada do mesmo ângulo que eu me fotografei, que foi relativamente fácil, porque eu estou de frente para a câmera, não tem tanto problema aí com perspectiva. Mas nesse caso da foto da pipoca, como o balde da pipoca foi fotografado de cima, eu precisei me fotografar de cima também ou a gente ia ter um problema de perspectiva. Então, tome cuidado em relação a isso. A terceira dica é a exposição dos elementos da sua imagem. Também tem que estar similar. Por exemplo, eu vou aqui para a imagem do assalto e eu fiz um ajuste na exposição da arma. Eu estava achando essa arma muito mais escura, essa mão muito mais escura do que o resto da imagem. Então, uma ferramenta excelente para você fazer isso é a ferramenta níveis. Você pode fazer também com curvas, mas eu gosto da ferramenta níveis. Olha, antes e depois eu deixei a arma menos escura. Então, é simplesmente, cliquei na ferramenta níveis, cliquei aqui para cortar para a camada armas, ou seja, ela só está afetando a mão com a arma. E aí, é bastante simples você operar essa ferramenta níveis para esse propósito. Você mexe aqui no ponto central, se você quiser deixar a coisa mais clara ou mais escura, é uma das opções. Se você quiser deixar a parte escura mais escura, você mexe no nível inferior, e a imagem vai ficando preta, vai até perdendo informação. E se você quiser deixar a parte mais escura da imagem mais distante do preto absoluto, você mexe com os níveis de saída, que foi o que eu fiz aqui. Antes, estava com preto absoluto, se eu for mexendo, ele vai perdendo, vai se transformando em branco. Então, não quis tão escuro. Eu tirei o nível de saída mínimo. Para quem não pegou tão bem a explicação da camada níveis, é só clicar no izinho acima à direita, que eu já tenho um tutorial bem pausado, bem didático, explicando a ferramenta níveis. Mas, basicamente, com essa ferramenta, você consegue controlar o nível de exposição da imagem. Se a imagem estivesse estouradamente clara, você conseguiria aqui, com o nível de saída, deixar ela menos clara. Tudo que é claro na imagem, que no caso, esses tracinhos aqui, vão ficando menos claros, e você vai controlando as partes mais claras da imagem. Ou, na aba aqui de cima, quando você mexe, você deixa mais claro. Então, notem que o tracinho da guitarra está ficando mais claro. Essa ferramenta é excelente para controlar a exposição e bater a exposição com a exposição das demais imagens. A próxima dica é, as cores têm que estar batendo. Você não pode ter uma foto muito saturada e colocar um elemento de uma foto quase preto e branco, ou vice-versa. Então, a gente tem um exemplo disso aqui, na montagem da banda. E eu inseri esses dois elementos aqui, a bateria e o amplificador. E está na cara que essa bateria e o amplificador estão muito mais coloridos, muito mais saturados, do que o resto da imagem que eu estou produzindo. Então, a camada para você mexer é a camada de matiz e saturação. Você abre uma camada de matiz e saturação, ela se encontra aqui. Ok? Nesse caso, eu abri. Cliquei em cortar para a camada, que está aqui. Só para ela afetar apenas o amplificador. E eu removi 50 de saturação, nesse caso da bateria. Vamos olhar para a bateria antes e depois. Removendo essa saturação, a bateria fica muito mais inserida na imagem como um todo. A mesma coisa eu fiz com o amplificador. Então, amplificador. Abri uma camada de matiz e saturação e tirei, nesse caso, 31. Foi o que eu achei que coubesse para deixar o amplificador que estava super colorido, agora mais inserido na imagem. Então, é esse cuidado. Ajuste a saturação das suas imagens. Uma outra dica é, você pode, se quiser, para fazer esse ajuste das cores e da coerência da imagem em si com outra imagem, utilizar uma função do Photoshop chamada Corresponder Cor, ou Match Color. Também já tem um vídeo explicando direitinho como funciona essa ferramenta. Eu posso mostrar mais rapidamente aqui para vocês. Vamos supor que eu queira colocar esse Ticiano aqui na imagem da Pipoca. Note que está bem diferente os dois Ticianos. Então, eu vou pegar aqui a camada do Ticiano guitarrista. Clico com o direito. Duplicar camada. E eu vou na imagem da Pipoca, que eu acho que é 38 e 39. Clico em OK. E está aqui. Eu estou inserido nessa imagem aqui. Note que estão bem diferentes. Principalmente a cor da pele. Essa cor é mais avermelhada e a parte escura é mais azulada. E essa aqui a cor é mais alaranjada ou amarelada. Então, a gente tem como fazer, usar essa função do Photoshop. A gente vai aqui, na camada que eu quero mexer, que é a camada guitarrista. Vamos em imagem. Ajustes. Corresponder Cor ou Match Color. Onde diz origem, eu vou colocar a própria imagem da Pipoca, nesse caso. Onde diz camada, eu quero a camada Tisse. Que é justamente a minha camada aqui. E aí, ele vai corresponder à cor que ele acha que é coerente. Claro que a gente sempre vai ter que dar uma mexida aqui. Mas, ele já tentou avermelhar a minha pele. E aí, você tem quatro ajustes para mexer. Então, facilita muito para quem não tem muita prática. Você pode deixar a imagem que você está mexendo mais clara ou menos clara através da luminescência. Eu vou deixar ela mais clara. Mexer na intensidade de cor. Eu acho que está com muita cor. Estou muito vermelho. Então, mais ou menos por aqui. E atenuar. Ou seja, deixar um pouco mais parecido com a imagem original. Se eu boto o Atenuar no 100%, não tem efeito nenhum o Match Color. Mas, nesse caso, eu vou atenuar um pouquinho. E vou testar o neutralizar. Não. Prefiro sem o neutralizar. Olha como ficou mais parecido. Eu estou mais parecido com o outro eu. Antes. E depois. Com a ferramenta corresponder cor ou Match Color. A sexta dica é use filtro de cor unificadores. Então, você consegue quando você aplica um filtro de uma cor em uma imagem inteira ela meio que vai sobrescrever as diferenças de cores entre as imagens. Ou vai tentar fazer isso. Isso é uma dica muito legal para você dar uma cara a uma imagem que tem muitos elementos. Eu fiz isso justamente nessa imagem da pipoca. Eu usei uma camada de preenchimento de cor azul e a imagem inteira tanto a pipoca quanto eu dois elementos antes e depois ganharam um filtrozinho e ficaram mais unificados. um filtro muito legal unificador que eu gosto que faz parte de um plugin eu vou eliminar aqui esse preenchimento de cor vou renderizar todas essas camadas em uma só Ctrl Shift Alt E e eu vou aplicar nessa camada 5 aqui que é um sumário do que já veio daqui para baixo um filtro que faz parte do plugin da Nik Collection do Analog FX Pro 2 então gosto muito eu vou aqui em câmeras câmera classic Film Type ou tipo de filme e aqui tem vários filtrozinhos ó filtros mais quentes você pode selecionar filtros mais frios já tenho vídeos também mostrando como trabalhar com essa ferramenta e filtros mais sutis eu vou nesse azulzinho aqui e aí não deixa de ser um filtro unificador você controla aqui a força do filtro se você exagerar ele vai tonalizar a sua imagem antes e depois é uma opção para dar uma cara só a sua imagem então essa foi a dica número 6 e a última dica é além de usar cores que são unificadoras você pode usar também efeitos unificadores quando você está dando um efeito na imagem inteira toda a imagem vai estar recebendo isso e ela vai ficar mais coladinha então um exemplo eu usei nessa imagem aqui ó com essa camada aqui ó antes e depois nada mais é do que um efeito que tem na galeria de filtros do Photoshop eu vou tirar aqui tudo vou renderizar tudo que eu estou vendo apertando CTRL SHIFT ALT E então está aqui essa camada 4 e aí eu fui aqui em filtro galeria de filtros e utilizei um desses filtros aqui nesse caso foi o arestas posterizadas eu vou deixar bem exagerado aqui porque eram muitos elementos e aí apertei em OK diminui a opacidade aqui eu utilizei a opacidade 55 então OK 55 e olha como ele dá uma ligazinha em todas as imagens claro fica uma coisa meio cartunesca né desenho animado mas como esse tipo de imagem pede né eu estou fazendo uma coisa impossível aí então achei que foi a forma legal de unificar tudo isso aí claro que na imagem original essa daqui eu utilizei uma máscara deixa eu ver onde eu utilizei com a máscara apertando ALT isso para livrar o zíper e essa parte superior aqui do nosso efeito mas é um filtro que pode dar certo um outro filtro bacana eu utilizei nessa imagem aqui que foi o filtro Midnight do ColorFX Pro da Nik Collection ó antes e depois nesse caso eu usei a opacidade 40 ele dá um um caráter meio macabro na imagem que é o que justamente a imagem impede vou chegar nessa camada 1 que é a renderização de tudo vou aqui em filtro Nik Collection ColorFX Pro 4 e vou clicar em Midnight e olha como ele deixa tudo muito mais sombrio mais gotanesco né então foi isso que eu fiz cliquei em OK depois que ele processou eu diminui um pouco a opacidade para 40% outros dois filtros interessantes estão no programa Luminar que você pode usar para unificar sua imagem também vai em Luminar 4 que é a versão mais nova e um dos efeitos é o efeito orto em algumas imagens dá certo ele fica meio meio bizarrinho antes e depois e o outro efeito é o aparência fosca vou ligar ele aumentar aqui a quantidade ele puxa um pouco as partes mais escuras do histograma para cá dando nenhuma representatividade nas partes mais escuras e também nas partes mais claras antes e depois pode servir de unificador também e essas foram as sete dicas que eu tenho para te dar para você fazer manipulações mais legais mais coerentes se vocês gostarem do vídeo curte compartilhem que toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto meu instagram está aí na tela muito obrigado por sua atenção e boas fotos e aí e aí Amém.